Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje para os estados 1 milhão e 700 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra cinco doenças, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e uma bactéria responsável por infecções no nariz e na garganta. Entre junho e dezembro do ano passado, a oferta esteve irregular devido a problemas com o fornecedor. O esquema vacinal prevê três doses da vacina, aos dois, quatro e seis meses de vida. O Ministério da Saúde orienta os municípios a atualizarem a caderneta de vacinação das crianças assim que os estoques estiverem regularizados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Romeu Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parabéns, Jair Bolsonaro, parabéns, primeira-dama, bem como a todos aqueles que estiveram envolvidos na criação dessa lei com seu enorme alcance social. Quem recebe salário mínimo precisa ter o contrato de trabalho atualizado. Desde 1º de Rio de Janeiro está em vigor o novo valor do mínimo, R$ 1.039. Todo início de ano é assim. Se o salário mínimo aumenta, a Eliane tem que alterar o contrato de trabalho da empregada doméstica no E-Social. Para ela, a ferramenta que unifica informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias é simples e garante direitos tanto do empregador quanto do empregado. Tem todo um controle bem arrumadinho, bem certinho, né? Todo mês a mês, tudo, férias, 13º, pagamentos, então fica tudo certinho. A gente tem certeza que está certo, né? A alteração de salário tem que ser feita pelo empregador no sistema antes de encerrar a folha do mês. O novo valor deverá ser pago até o quinto dia útil, agora de fevereiro, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Vale lembrar que nenhum empregado doméstico pode receber, menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal. Segundo o governo, mais de um milhão de empresas estão cadastradas no E-Social, mas a obrigação de atualizar os dados só vale para os que possuem empregados registrados que ganham abaixo do valor do novo mínimo. Todos os cálculos dos tributos são feitos em função da remuneração do trabalhador. Caso ele não faça essa alteração, todos esses cálculos ficarão errados, serão feitos com a base menor do que a devida e poderão criar um problema não só para o trabalhador, que vai receber um salário a menor, como também para o empregador, que vai deixar de recolher os tributos sobre o valor devido. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá, tchau!